De repente você deve estar aí falando, puxa vida, feriadão prolongado, fiquei em casa em São Paulo e agora perdi com isso, nada você ganhou. Homens que vestem até os 70, mulheres que usam até os 60, a Cauê nesse final de semana vai melhorar a forma de pagamento. Normalmente, Eliana, em quatro vezes. Normalmente em quatro vezes e nesse final de semana, sábado e domingo, em seis vezes sem juros, independente do valor da compra. Viu como foi bom? É pra aproveitar. Você ficar nesse feriado aqui em São Paulo, então já aproveite. A Cauê tem vários endereços, depois eu passo, essa loja nova que nós estamos assistindo tá muito bonita. Catuaté, Zona Leste. Muito bonita e os preços também estão muito bons. Sempre bons. Camisa, essa que você tá vendo agora, até o tamanho 10, você vai pagar R$ 26,00 com essas opções de cor. Lembrando, mais uma vez, seis vezes em seis juros. Também essa regatinha de cota, uma cota firme, bom, um corte super legal, também R$ 26,00. Olha aí, mulheres, R$ 26,00. Aí que tal você coloca uma camisa jeans, compra, né, a regata, uma camisa jeans assim com bordado, pedrinha, tá super na moda, fica bonito. Leva uma calça. Calça jeans com lycra, até o tamanho R$ 58,00, R$ 35,00. E essa blusinha, vamos dizer assim, um casaquinho, né, com transparência, que fica super bonito, vai super bem com tudo. Então não pode perder. Neste feriado, aliás, feriado prolongado, eu digo, né, neste sábado e domingo, em comemoração à independência do Brasil, em seis vezes. Seis vezes sem juros. Então não pode perder, viu? Estão te esperando aqui, no Tatuapé, que é a loja nova, no Paraíso tem também Cauê, Santo Amaro, Lapa, Santana, qual o endereço? Rô, Padre Clemente Henrique, você é número 80, telefone 69736618. E pertinho do metrô, Praça da Árvore, Avenida Jabaquara, 939, telefone 5779520. Nesse final de semana, tudo em seis vezes sem juros, esperando por você, você não pode perder. Cauê. Tchau.